As diferentes nações africanas que entraram no país trouxeram consigo seus próprios deuses e cosmologias. Ameríndios espalharam seus xamãs e cultos pela terra, assim como os europeus que aqui chegaram e incluíram na bagagem seus santos e ritos. Essas linguagens religiosas por vezes se misturaram, por vezes nem tanto. De toda maneira, consolidaram-se dialetos próprios, verdadeiras portas de entrada para entendermos uma face muito importante desse nosso Brasil. Hoje eu tenho o privilégio de contar com um convidado muito especial para falar sobre esse tema. Reginaldo Prande é sociólogo e autor de uma série de livros fundamentais na área de sociologia e mitologia. É também autor de sucesso da literatura infanto-juvenil e de ficção policial. Mas hoje ele está aqui para conversar sobre religiões afro-brasileiras, em especial candomblé e umbanda, assim como outros temas de sua especialidade como catolicismo, espiritismo e pentecostalismo. Reginaldo, agradeço muito a sua participação aqui no programa. Lili, querida, eu é que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você e aqui fazendo esse programa. Vamos nós. Bom, Reginaldo, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre as várias religiões e crenças que chegaram no Brasil junto com as diferentes nações africanas. Daria para a gente fazer um primeiro painel sobre isso? A gente sempre fala assim, África, trouxe da África, veio da África, mas são muitas as Áfricas, né? Muitas as culturas, muitas as línguas, as religiões, as divindades. Basicamente, nós temos um grupo grande com várias etnias, que são os Bantos, e um grupo que foi trazido mais recentemente, que é a dos sudaneses, que falavam diferentes línguas do tronco sudanês, entre os quais prevaleceram os jorubás e os chamados fons ou gejes. Agora, entre os Bantos, nós tivemos vários grupos. Esses grupos todos vieram em épocas diferentes, para regiões diferentes, e em cada lugar onde se fixaram, nós tivemos uma origem de um culto, de uma prática. Esses grupos é que constituíram a verdade, o candomblé, porque já era uma época em que você tinha a predominância do escravo de ganho, aqueles escravos que viviam nas cidades, que tinham maior liberdade de trânsito e tal. Eles puderam se organizar e fundar suas religiões. Isso no Nordeste e no Sul? Isso, principalmente no Nordeste, basicamente na Bahia, em Pernambuco, mas na corte ainda continuava o tráfico de escravos Bantos. Só que para a corte também vinham escravos, já inclusive muitos libertos, que vinham em busca de uma nova vida. Há um certo engano nessa ideia, assim como a gente fala de uma África e são Áfricas, nessa ideia, ah, candomblé é uma religião africana. Ela é africana, é brasileira, porque relida aqui no Brasil, e eu também queria que você depois nos falasse um pouquinho das semelhanças e diferenças com a Umbanda. Mas vamos começar por essa primeira ideia. Eu acho que a melhor ideia ainda é do nosso mestre Roger Bastid, que veio para a USP fundar praticamente a sociologia na Universidade de São Paulo, e ele dizia que o candomblé era uma espécie de construção simbólica da estrutura social africana. Ou seja, o candomblé, na verdade, os postos, a organização, a estrutura, a divisão interna de poder, é um pouco de lembrança daquilo que era a antiga cidade, a cidade Yorubá. Então, na verdade, é uma espécie de transposição para o Brasil de alguma coisa que é mais do que a religião, que são as estruturas, as hierarquias, as formas de tratamento. E aqui se alterou? Isso se forma no Brasil, mas não somente no Brasil. Também em Cuba, na Jamaica, evidentemente com as variações regionais, dependendo dos governos coloniais. Mas quando se fala em candomblé, a gente está falando de uma religião brasileira, embora os cultos, os ritos, os deuses, são muito semelhantes àquilo que a gente encontra até hoje na África. Mas com a incorporação de uma visão de mundo também cristã, católica, da época, que evidentemente é típica dessa América colonial. E há elementos indígenas também? Sim. Os primeiros cultos afro-brasileiros são muito baseados na ideia do índio, porque as primeiras religiões que se fundaram aqui eram de origem banta. E os bantos, os espíritos bantos, eles eram fixados à terra, eles não podiam ser levados de um lugar para outro. Cada aldeia tinha os seus. Quando os bantos chegam no Brasil, para repor o seu culto, eles tiveram que adotar alguma coisa local, espíritos locais. E os espíritos locais eram os dos índios. Então, eles incorporaram muita coisa indígena, inclusive uma coisa que é fundamental na religião, que é o tabaco. O uso do tabaco, que todas as entidades fumam, fumam charuto, fumam cachimbo, e também se usa muito a fumaça como elemento de cura. Qual que é a diferença com a Umbanda? A Umbanda, ela se forma muito mais recentemente, já no século XIX, quando o candomblé já estava constituído aqui no Rio de Janeiro, trazido, sobretudo, por imigrantes baianos. As velhas mães de santo do Rio de Janeiro eram de origem geralmente baiana. Os primeiros fundadores eram filhos, descendentes dessas baianas. E esse candomblé predominante era um candomblé banto, já muito misturado com o candomblé iorubá, que também se chamava nagu na época. Agora, nessa mesma época, se formava no Rio de Janeiro, com muito sucesso, o espiritismo cardecista. Só que a ideia do cardecismo é que a gente ajuda os espíritos e os espíritos ajudam a gente. E esses espíritos que eram aptos a nos ajudar eram espíritos evoluídos. E segundo eles, são as ocupações não manuais, mais intelectuais, aquelas que correspondem a um estágio de espiritual mais evoluído. Então, os grandes guias espirituais eram quem? Eram mortos, né? Espíritos de morte médicos, engenheiros, advogados, literários, poetas, gente assim, né? Eu entendi. Enquanto que o ideal, o ideal do espírito iluminado para o pessoal do candomblé era o guerreiro, era o índio, era o selvagem, era o valente, era o forte, era aquele que era capaz de trabalhar, por toda a sua vida, que era o escravo, de onde saem as ideias de preto velho e de caboclo, né? Do encontro dessas duas concepções tão diferentes de espíritos do outro mundo que podem nos ajudar, é que surgem a Umbanda. Se a gente pensar mais no quadro atual, contemporâneo das religiões no Brasil, você diria que há um crescimento das igrejas evangélicas em detrimento dos cultos afro-brasileiros? Somos ainda um país católico? Somos ainda um país misturado? Como é que seria a sua vida? Nós somos um país ainda culturalmente católico, ainda com uma maioria católica de cerca de 60, do último censo, de cinco anos atrás, nós tínhamos 65% de católicos, deve ter caído já para 60, e mais de 20%, ou 25%, não sabemos exatamente quanto, de evangélicos, né? E uma minoria muito pequenininha dividida em milhares de religiões, inclusive as religiões cardecista e as religiões afro-brasileiras. Então, o Brasil continua sendo, é interessante porque ele continua sendo culturalmente católico, com uma maioria católica, com uma expansão exponencial de evangélicos, mas com uma presença cultural muito forte das religiões afro-brasileiras, que são diminutas no número de seguidores, mas que tem uma expressão cultural muito grande. E nesse sentido mesmo, as religiões se misturaram ou se sobrepuseram, né? Como é que a questão política entra nesse panorama cultural? São as duas coisas, elas se misturam porque não existe religião que não se mistura. A religião dos orixás, dos voduns, dos inquices, que são as divindades africanas, eram religiões politeístas. E o politeísmo é uma religião agregadora, quer dizer, se você tem um deus estrangeiro, esse deus rapidamente é incorporado ao panteão nacional, porque se acredita que quanto mais deuses, mais forças você tem na dominação da natureza, do mundo, etc e tal. Então, para o afro-brasileiro, para o candomblé, quer dizer, ser católico é uma coisa a mais, que lhe dá uma maior força, maior disponibilidade, maior facilidade de enfrentar as dificuldades do mundo. Então, ao mesmo tempo que alguém do candomblé diz eu sou católico, ele não está tentando esconder que ele é do candomblé. Não, ele é sinceramente de Oxum, como diria a mãe menininha, ela dizia eu sou de Oxum, mas eu sou católica. Claro que, do lado contrário, isso é mais difícil de enxergar, embora você tenha alguma influência pequena, mas você tenha alguma influência no catolicismo, sobretudo no catolicismo popular, não no catolicismo oficial, de elementos trazidos da África, quer dizer, isso é mais fácil encontrar o catolicismo no terreiro do que o terreiro no catolicismo. Desde quando você pode, você diria que, ou há um registro de maior interesse pelas religiões afro-brasileiras no Brasil? Porque houve um momento que a ideia era do silêncio, do que era escondido, foram até proibidos. A Bahia era o celeiro do candomblé, era considerado, o candomblé era considerado uma coisa da Bahia até os anos 70, mais ou menos, 60, 70. Quem estudava candomblé era só antropólogo, porque ia à Bahia. Os sociólogos estavam umbanda, que era uma religião, já da cidade urbana, do Brasil industrializado, e assim por diante. Agora, sempre houve, por exemplo, na música popular brasileira, desde a fundação das primeiras gravadoras e da abertura das primeiras rádios, um interesse muito grande, porque havia uma certa, quer dizer, as mesmas pessoas que faziam o samba, que trabalhavam nas gravadoras, que organizavam os candomblés, eram pessoas ligadas a terreiros no Rio de Janeiro. Certo. Então, você tinha uma presença. Isso vai para a música brasileira e você tem grandes autores, por exemplo, só para citar a época dos cassinos, por exemplo, havia muita presença da música brasileira. Nós levantamos mais de mil músicas populares de sucesso que falam de orixá e essas coisas todas. Ali Barroso fala muito, que era um mineiro de Ubar, morava no Rio de Janeiro, mas falava muito da Bahia, dos orixás. Mas é nos anos 70, quando há uma grande revolução cultural no mundo inteiro em busca de raízes, que o Brasil se volta definitivamente para recuperar aquilo que é a tradição de orixá, de vodum, de inquis e tal. É quando há um interesse muito grande e essas religiões passam a ser referidas no teatro, no cinema, na televisão, com Glauber Rocha, com Dias Gomes, com Vinícius de Moraes, com Badem Power. sempre foi um tema muito presente nas escolas de samba e depois, evidentemente, com o surgimento da New Age, onde você mistura todas as religiões e busca todas as fórmulas. Uma coisa que foi muito importante para divulgar o Canambla foi o jogo de búzios, quer dizer, onde você pode ter acesso a um serviço que, ao mesmo tempo, é mágico, mas que tem uma referência cultural e religiosa muito marcada pela presença no Brasil do terreiro de Canambla. Beleza, Reginaldo. Olha, eu queria agradecer demais, Reginaldo. Deu só aqui uma pílula, uma draja, dessa riqueza e dessa diversidade. Eu que agradeço aqui a fundação, agradeço a produção e a você pelo convite de estar aqui. Uma alegria, uma alegria. Queria só dizer a você de casa que eu agradeço muito a companhia. Também chamar a atenção de que todas as entrevistas dessa série estão no site futura.org.br barra entrevista. É só clicar e acompanhar. Até a próxima conversa. Tchau. 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 Tchau.